Música A lupa que tem que ir ao violão Dentro de todos os outros, ao violão São todos os baixos, ao violão A boca do meu nome A super greca, para a crente segunda O diabo que tem que ir a cada oito, que é a pomba A super greca, para a crente segunda O diabo que tem que ir a cada oito, que é a pomba Um dos três Música Na festa lá com os foguetes, ao violão O diabo que tem que ir a cada oito, ao violão Maldante o porco em dezembro, ao violão Maldante o viagem de lei A super greca, para a crente super A CIDADE NO BRASIL 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 Música E assim tá? Ei! 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 Deixa eu ver a cabra, que eu instante. Ei! 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 E assim? Vem te separar de novo, pois eu tenho fogo, Eu não sei onde eu estou. Pra que só tenha alegria, Eu gostei da bonita, Você é a minha paixão. Eu não sei Şor Fucking Story Eu não sei de mim Deleu a gente Deleu a gente Deleu a gente Se não há no ar, se não rei a vai ser O imã todo a gente, por favor, no liga Simas-a-o, não se não me engano Mas o mundo do coar, no mundo da frutara Mas isso é o que eu faço O imã todo a gente, por favor, no inf豎 Simas-a-o, não se não me engano Mas o mundo do coar, no mundo da frutara Mas isso é o que eu faço Eu sou o Benicica! Esse danzinho é bom para os senhores nessa casa Esse danzinho tem conflito em idade Filhos separam de novo, sou o rei do povo A maior condição Aqui só tem alegria, mas tem salto E essa é a minha paixão Cuidado se pronto, ser velhinho Isso eu tenho Eu sou do meu estilo Amor bandou E essa essa lá presente Amor com o amor Eu assunto que eu tenho Eu não dico, eu 공ив Eu sou do meu estilo Eu sou do meu estilo Você me 97 Eu vou radio Eu vouBM O que é isso? Eu me deixo de ver, eu me deixo de ver, eu me deixo de ver. E as calminhas bem fortes. Tch, 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 tch! É o fundo da modaíta. E o capa-treme só se for bem tocar. Aqui é o outro que nos enxuguriu. O cárcere do olho. Isso! E as coisas que nos enxuguram as apresentações. E falam em beza. Tudo bem que são músicas. Que os enxuguram assim. Sim, 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 sim! E o cumpa-treme só você como assim. Sim aí, calma é com quem não faça題. O que é o que vai fazer? orse que não espera. E o seu braço vai vir a minha entrega, eu quero estar. E ela sempre vou gostar, que ela é tão pequena. E fica a barriga, mas a minha entrega, eu quero estar. E ela sempre vou gostar, que ela é tão pequena. E fica a barriga, mas a minha entrega, eu quero estar. E a sua vida tudo, sempre vou. E o seu braço vai vir a minha entrega, eu quero estar. E a sua vida tudo, sempre vou. E o seu braço vai vir a minha entrega, eu quero estar. E o seu braço vai vir a minha entrega, eu quero estar. E ela sempre vou gostar, que ela é tão pequena. E fica a barriga, mas a minha entrega, eu quero estar. E ela sempre vou gostar, que ela é tão pequena. E fica o marido, tá? Ai, ai, ai Só se são filhos Sempre que eu vou falar, não está? E aí, se inscreve Não tem que falar Não tem que falar E aí, 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 não tem que falar Sempre que eu vou falar Sempre que eu vou falar E aí, não tem que 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 falar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Este dia deve-lhe apagar a negocição Ele vai chorar muita gente Com uma dor do coração Lá que é um monte, eu vou subir Vou falar com a senhora e ela vai me ouvir Lá que é um monte, eu vou subir Vou falar com a senhora e ela vai me ouvir E as bolinhas... Os jogos estão indo grande, não me canso de dizer Venham-nos novamente, se está a chavar Mais um treme aqui Para acabarmos aqui este grande radial Com um monte de alegria E com a vossa presença aqui à frente do palco Vamos embora, é isso mesmo E não para, nem pode parar Sempre no bar, cada um em frente da manhã Vamos embora E salsis A senhora não se vai de brau Vida-te lembra-se a fossa Com que tudo começou Se descesse este brau Nosso primeiro dois japaio Já fui atrás das queijos Maricos de brau Eu não gostava assim Eu tô na boca perdi E tu não trai a camada E para nos visitar E para me encorajar E ainda não lembro me arrumar A senhora não se vai de brau E para me encorajar E a camada E para me encorajar E a camada E para me encorajar Mas a parta não se torne, se trata e a cor, a toda a parte do meu Não se pode positar o que eu fiz a leitura, é a spada É a spada! Ai, ai, ai Puxa o que não diz, brigas Música E não se lembra, se porco, o que o pôr, o que a so, o que a fecha, a fecha, o que a fecha No suprimento já foi, já fui atrás da igreja Maravilhoso de verão A lula estava a sentir, a tua boca a pedir E tu não te arrepender E para nos ressaltar, e para me encorajar Então eu lembro de ver Toda a mal se gritou, até o bairro E a tanta coisa é bom E a banda sempre a cantar, o povo todo a cantar Aperta, aperta o problema Posso aportar-nos os sonhos, que estão aí Aperta, aperta o problema O senhor, pois então, com o seu nosso abanixar Esse vale de grau Esse vale de grau Esse vale de grau Um vale no pulão dos bairros E tu não te gritou, até o bairro Aperta, aperta com ela Mais alto A banda sempre a cantar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela E você vai Nós apertamos os sonhos, então aí Esquita, aperta, aperta com ela E se a boa oposição, como se a nossa paixão Esse vale de grau O que é gente? As palminhas continuam em baixo, vamos lá Mais, mais, mais Uma guitarra O nosso Sissão Peço um forte aplauso Ó Oscar Volosa Grande salve de palmas Ó Oscar Volosa Ó Oscar Volosa Counselor Barroso É uma guitarra É uma guitarra É uma guitarra C Torre Senhoras e senhores Com o viola baixo Ó Oscar Volosa O que é jovem do que está a 30 e 45 anos Peço um grande salve de palmas Para o nosso viola baixo Voltando ali Obrigado, Carol das Estranhas, muito obrigado, é ser um prazer voltar a esta magnífica terra bonita. Ora, abraços para eles, beijinhos para elas, até uma próxima. E as forças palminhas sempre continuam lá em cima, vá. E a minha gente, as vossas fotos são igual, os responsáveis são fantásticos, e aqui as minhas fotos mais podidas, da luz, eu peço um forte aplauso a Tony Jr. e Gabriel Morir. Senhoras e senhores, tenho-se uma grande salva de palmas também, aqui para o nosso piarista, Márcio Viva. E as forças palminhas sempre, lá em cima, sempre, sempre. Para o minha gente, para o meu lance sempre, a minha má escolinha do palco, lá no palco. Manteiga, manteiga. Eu peço um grande empolgamento, a paz, para a grande rocha, Daniel Lima. Muito obrigada por falar um dos treinos, foi o Márcio Viva, que está hoje esta noite. E agora, em nome dos amigos da música, o nosso muito obrigado a todos os carinhos, a vossa alegria, vocês foram fantásticos, muito obrigado. E agora, meninas, responde, nove, seis, cinco, quatro, três, dois, e o Márcio não diria, claro, o nosso pedido é certo e galando, o nosso pedido é mais louco, aqui eu peço uma grande salva de palmas, o nosso cantorista Nascolinho, Márcio Castro. Muito obrigado a todos, viu, por ser enorme, muito obrigado, obrigado a todos os carinhos, espero que nos acompanharam, foi a minha primeira recebida, meu pessoal, e foi fantástica, a cada dia cheio aqui. As suas palminhas são de novo, lá. Por fim, e sem dúvida, o mais importante da noite, o rapaz, a ajudar-me a casa, o cabelo rir, a acertidade, eu peço um grande aplauso, cada casa, da bateria. E a galera, Carlos Stiglo! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos acabar, é chica. Parabéns para você, nossa data querida. Muitos anos de vida, A minha revesta, Que não eram as nossas almas, Para os caras de vida, O Ernesto! Uma salva de palmas! Queremos apeladas para o Sr. Ernesto! E para todos aqueles que fazemos hoje. Muito obrigada, Sr. Ernesto. Muitos anos de vida são os vatos dos amigos da música. Quero dizer alguma coisa? Não, não. Queremos apeladas de palmas para o Sr. Ernesto e para todas aquelas pessoas que fazemos hoje. Bem, e vamos terminar-nos, nós estamos feitos por cima da hora. Mas o muito tempo que é nosso, o nosso, o nacional, Bairro da Daneira. Vamos fazer todas as feiras. Até ao próximo que vocês quiserem. Vamos deixar o passado. Este é o nosso encarneira. Este é o que vamos bailar. O Bairro da Badeira. Deixem passar. Este é o nosso encarneira. Este é o nosso encarneira. Este é o que vamos bailar. O Bairro da Badeira. A Badeira é um jardim. A Badeira é um jardim. No mundo não há igual. No mundo não há igual. Seus encantos não têm fim. Seus encantos não têm fim. É filha de Portugal. É filha de Portugal. É filha de Portugal. Vamos lá com todos. Deixem passar. Esta é a nossa encarneira. E este é o que vamos bailar. Com o Bairro da Badeira. Deixem passar. Este é o nosso encarneira. E este é o nosso encarneira. Vamos lá com o Bairro da Badeira.